E vocês já estão sabendo que a bokeh também está nas arcs? Isso mesmo, pensem numa marca onde vocês vão encontrar muitos tecidos naturais, de diversas texturas, vocês vão encontrar aqui também muita alfaiataria bem moderna, tá gente? E modelos que vestem mulheres de todos os estilos, isso que é muito bacana. Numa mesma marca você consegue encontrar produtos que complementam a sua loja de forma orgânica, né? Então aqui a gente tem vestidos mais curtos, a gente... Olhem que graça esse um ombro só, a cara do verão, né pessoal? Tem este aqui que é igualzinho o que eu estou vestindo, vestido fluido, né? É uma modelagem brise que a gente ama, tem muita modelagem fluida também. Vocês vão encontrar muitos conjuntos super modernos, tá? Aquele lookinho que a blogueira sempre usa e posta e a gente fica babando, vocês vão encontrar aqui também, tá gente? Tem conjuntos com calça, tem conjuntos com short, tem vestido, tem terceira peça, muitos modelos de short e saia também, isso que é legal, né? Olha só que interessante. É aquele lookinho que vai dar cidade para uma pegada mais resort. O preço daqui é maravilhoso, começa em R$ 39,00, dá pra acreditar? E aí vai até R$ 200 e pouquinho. Olhem este tecido que eu estou apaixonada, ó. Maravilhoso. E aí como está na ZAC, já vocês sabem, né meus amores? Dá pra parcelar no boleto.